Bem-vindos a mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica de Porto Alegre E hoje continua a saga mitológica dos X's exóticos E a gente vai comer o grandioso X de dois andares hoje E vai ser no lugar mais confortável e impossível Que é a casa do Adelino Vamos lá! Descubriu o tal do Doca X Que os caras tem um X de dois andares Só tem na teleentrega O cardápio deles, na direita, lá tem os X especiais Todos são com dois andares ou três Então tipo assim, tá, o X Doca, dois andares de entrecô e cebola O que eu vou pedir? O Duplo Doca, calabresa, entrecô e cheddar E depois tem um que é dois andares de coração O outro tem calabresa, bacon, margonzola Uma explosão de sabores, né? Tem o outro, frango, bacon e cheddar Bacon, coração e provolone Tem um monte de coisa muito louca Mas o mais incrível, assim, é que é muito barato Nova do X, boa noite Vai ser um triplo Doca E um duplo Doca sem milho Fica 50 por 50, tá? De 40 a 55 minutinhos, tá por aí Obrigado Obrigada, uma boa noite Boa noite Tchau, tchau Enquanto não chega o rango Dá uma falada do teu canal Canal no YouTube, procura lá, Fala Roteiro É um canal de cobertura de shows E fala sobre as bandas e tal E agora a gente tá fazendo vídeos semanais Comentando as notícias da semana E falando algumas bobagens ali Enchendo o saco da timeline Daqui a pouco o Adelino tem que ir lá também, né? Vamos lá Eu tenho três cartões Mas eu não tenho mais perguntas Vamos ver se encheu essa comida logo Porque eu tô morrendo de fome Deu uma atrasada Me deixou meio Os caras no chat No Facebook Ali Prontamente Eles avisaram que ia atrasar A gente só achou agora curioso Que o X triplo parece menor Do que o X duplo Mas será que não tem a ver Com o tipo de recheio também? Alguém limpa Alguém limpa Bora O meu, lembrando É o duplo Que vem em tricô Calabresa Cheddar Cara, olhando assim Parece um bolo Eu tô salivando muito aqui Tá ligado? Pra mim esse queijo É tipo a rapinha do arroz Assim, quem nunca, né? Não precisa nem explicar Por que a gente tá comendo o prato Porque o Tócio é gigantesco Tá, tem que ter a boca da Baby do Brasil Pra comer isso aqui na mão Atrasou, né? Então tipo assim A gente tá com fome Eu não sei do teu aí, cara Mas eu tô achando muito bom Meu, tá bem bom essa carne Que tá se desmanchando, velho O teu que foi caprichado no cheddar Tem salada Tem tudo aqui, meu Uma refeição completa, né, meu? Não precisa comer nada O dia inteiro depois A grande preocupação que eu tinha nesse X Pra que ele se desmantelasse Na real não Esse é um X conciso A gente meio que deu uma pulada no pão Porque ele tem recheio pra caramba Ele é bem rechonchudão mesmo E aí eu fui pro Moda Adelina Assim, né? Comi e depois eu acabei largando o pão de mão O que é um pão pra quem já tá embuchado? Ah, eu gostei Gostei mesmo Tô feliz Muito vale a pena Pro cara não sair de casa E se embuchar desse jeito, né? Calabresa no ponto Meio crocantezinha Maionese legal Tudo bom Tava no nível bom de maionese, né? É, não tava sambando na maionese Mas tava bem cremosinho, né? Livre de exoticidade No X duplo, no X triplo Pelo valor, tá? Eles atendem de segunda a sábado Das 11h às 14h E das 18h às 24h Então até meia-noite Não dá pra ratear muito Pergunta se a gente quer que balabar louça agora, né? Que essa parte ruim Segunda-feira às 10h30 Leia sempre Que tem vídeo novo Se inscreve no canal Compartilha os vídeos E curte a fanpage lá Do Guia de Sobrevivência Que é só nome também E se inscreve e curte a página do Fala Roqueiro Procura lá Fala Roqueiro E é isso aí Até semana que vem Valeu Sabia que a louça só tá pra mim Caralho Só me foda nessa merda Esse lugar aqui Merda nenhuma Que bom É mas Tchau.